Olá a todos, hoje nós vamos estar discutindo aqui uma pergunta enviada por uma escrita muito interessante e o assunto é este aqui, o casamento anulado pelo pai, muito, muito pertinente, olha só eu vou pegar os trechos bíblicos e a gente vai falar sobre isso com base na bíblia então a Renata escreveu o seguinte professor, por misericórdia me responda eu me casei no civil aos 13 anos com um rapaz que tinha 16 porque nós havíamos fornicado e a minha mãe nos obrigou a casar meus pais eram separados, já deu um problema aí minha mãe tinha a minha guarda e nos obrigou a casar porém meu pai não autorizou de jeito nenhum e tentou impedir judicialmente o processo de casamento e nunca aceitou o casamento, ponto, olha só que interessante isso a mãe foi lá forçar a moça a casar, jovem demais inclusive e o pai foi lá dizer o que? não, o pai disse não presta atenção nessa parte aí que a gente vai ver isso na bíblia casei no civil, mas no final, depois do juiz falar minha tia nos fez repetir o juramento matrimonial em nome da trindade e da virgem Maria consagrando nosso casamento a Maria o juramento foi feito em nome dela diz aqui e nós repetimos o que ela falava, quase brincando, rindo foi totalmente forçado não foi consciente o que eu estava fazendo eu não tinha a menor noção de que era um juramento a questão de juramento, se a pessoa sabia ou não é uma coisa mas o ponto chave é este aqui, o pai dela não autorizou vamos lá foi como uma brincadeira para nós inclusive os presentes diziam que era um casamento de brinquedo ninguém estava levando a sério minha mente era de uma criança e meu pai disse inúmeras vezes que para ele eu não estava casada pois nunca aceitou, ponto de novo presta atenção no pai aí passei quase 12 anos casados com esse rapaz aí respeitando em tudo apesar que nunca tínhamos morado em uma casa ele morava na casa dos pais dele e na moça morava com a mãe ok porém, mesmo respeitando ele ela disse que foi muitas vezes traída e que até um dia, então, ele deixou e foi viver com uma amante ok e aí diz assim neste momento eu já tinha duas filhas e meu pai me deu uma casa para que eu saísse da casa da minha mãe mas meu pai colocou a condição que o pai das meninas nunca colocasse o pé na minha casa porque meu pai nunca o aceitou de novo o pai aqui presta atenção nem mesmo depois de divorciada procurei saber de todas as fontes possíveis se eu poderia casar novamente antes de me abrir para um novo amor e todas me disseram que eu estava livre porque ele havia adulterado não é por causa disso não é porque ele havia adulterado portanto, tinha corrompido o laço e também foi ele que me abandonou e não tinha temor ao eterno e tudo mais e aí ela vai dizer o seguinte que ela encontrou uma pessoa certo ela já casou uma pessoa abençoada disse que o pai dela abençoou o rapaz tem um filho lindo e tudo mais e ela está perguntando se isso está se ela é casada com o primeiro ou não pois bem, então vamos lá vamos pegar a bíblia Números capítulo 30 versículo 3 presta atenção também quando uma mulher na sua mocidade estando na casa de seu pai ou seja, está sobre a autoridade do pai independente se separou no caso aí o pai separou da mãe ele é a autoridade sobre os filhos fizer voto ao senhor e com obrigação se ligar e seu pai souber do seu voto e da obrigação com que se ligou e se calar para com ela ele ficou quieto não falou nada aceitou em tese então todos os seus votos serão válidos e toda obrigação com que se ligou será válida ok? mas se seu pai lhe vetar no dia em que souber não importa se ela ela fez o pai casou certo? foi lá fez um juramento dez dias depois um ano depois ela comentou com o pai ah eu me casei fiz um juramento e o pai falar assim não negativo se ele na hora que ele souber ele falar não não é válido o juramento ponto se ele souber na hora ele falar não é não não é válido o juramento o juramento de uma filha só é válido até o como é que funciona o casamento? o pai entrega certo? a filha para o marido para o futuro marido ele está aceitando passar a guarda certo? enquanto a moça não é casada a autoridade está no pai o pai vai entregar a moça para o marido ponto se o pai segundo aqui em números disser não não é válido o que você está jurando não é válido depois que ela casou aí é o marido que vai dizer se é válido ou não mas enquanto ela está ligada ao pai ela não está casada ainda se ela falar que casou fez o juramento etc o pai disse não não é não acabou a palavra do pai que vale continuando aqui se o pai então libertar no dia em que souber todos os seus votos suas obrigações com que estiver ligado deixarão de ser válidos e o criador Yahut Sevaot lhe perdoará porquanto seu pai lhe vetou ou seja se o pai fizer o veto o criador perdoa ali porque o pai é o responsável ponto agora se ela se casar enquanto ainda estiver sobre ela seus votos ou dito irrefletido dos seus lábios com que se estiver obrigado e o seu marido souber da sua promessa ou do seu do seu juramento e se calar para com ela no dia em que souber os votos que ela fez o juramento serão válidos e as obrigações com que se ligou serão válidas mas se seu marido lhe vetar no dia em que souber anulará o voto que estiver sobre ela como também o dito e refletido dos seus lábios com que se estiver obrigado ou seja o que está mostrando aqui está falando sobre a autoridade do homem neste caso aqui enquanto a filha ela não é casada a autoridade é do pai certo ele pode vetar um juramento no caso da moça a mãe foi lá forçou ela a titia foi lá forçou ela etc tal uma notícia aqui para a mãe da moça especificamente ok segundo a bíblia os filhos eles são um direito uma aposta do pai então houve a separação o juiz estou falando aqui estou falando sobre a bíblia certo a bíblia não estou falando sobre o que o juiz diz então o juiz nos dias de hoje ele pode dizer o seguinte ah não a guarda dos filhos é da mãe ok mas no ponto de vista bíblico se alguém por acaso acredita na bíblia e acredita que vai ter um julgamento no futuro a mamãe que pegou os filhos tirou do pai o filho saiba que ela está cometendo um roubo porque ela está roubando algo que é do pai ela está roubando certo a mãe pegou os filhos para ela os filhos são do pai segundo a bíblia a gente vai falar sobre isso também então assim a mulher que saiu do relacionamento teve um problema etc os filhos deveriam em tese segundo o ponto de vista bíblico ficar com o pai mas a gente entende eu entendo aqui que tem leis de cada país cada país é diferente ponto quem vai julgar aqui na terra as pessoas é o juiz o juiz decidiu o que é com a mãe pronto agora quem vai julgar depois lá em cima o que deveria ter sido certo e errado o que a pessoa fez etc se ela cometeu homicídio roubo etc no dia do julgamento quem vai julgar é o criador e ele tem um livro diferente do que os juízes usam ponto mas por enquanto assim aqui na terra a gente respeita as leis que tem aqui mas quando chegar lá em cima tá não vai ter nenhum juizinho pra falar ah era assim a sala etc o grande juiz vai julgar ok pois bem então assim dito isso continuando aqui então a autoridade do pai se o pai disse não como ela disse várias vezes ele disse não negou várias vezes o casamento não é válido ela não é casada ok ela simplesmente cometeu o pecado de fornicação ela tem que se arrepender não é um pecado tão grave como o adultério certo ela tem que se arrepender do fundo do coração se agarra no messias como sempre certo ele que vai limpar toda a nossa sujeira do tempo da nossa ignorância porque todos nós pecamos em algum momento então a gente precisa do messias necessariamente senão a gente tipo estaria cortado fora do livro da vida a gente precisa dele a gente só chega no pai através do messias então a gente precisa dele mas precisa rolar o arrependimento obviamente ela mostra aqui ela mostrou na imagem no texto que ela está está arrependida certo então me parece que está ok agora já que a gente chegou aqui vamos completar vamos completar essa parte de números vamos terminar de ler no tocante ao voto de uma viúva ou de uma repudiada que o marido mandou embora tudo com que se obriga ele será válido se ela porém fez o voto na casa de seu marido ou se obrigou com o juramento e seu marido o soube e se calou para com ela não lhe vetando todos seus votos serão válidos e é toda a obrigação com que ela se ligou será válida se porém seu marido de todo lhos anulou no dia em que o soube deixará de ser válido tudo quanto saiu dos lábios dela quer no tocante aos seus votos quer no tocante aquilo a que se obrigou seu marido lhos anulou e o criador dos céus da terra então lhe perdoará todo voto e todo juramento de obrigações que ela tiver feito para afringir a alma seu marido pode confirmá-lo ou pode anulá-lo se porém seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela confirma então todos os votos e todas as obrigações que estiver sobre ela ele lhos confirmou porquanto se calou para com ela no dia em que soube mas se de todo lhos anular depois de os ter sabido ele levará sobre si a iniquidade dela então só um ponto aqui uma observação a mais um extra ok diz o seguinte olha só quem cala consente todas essas passagens que eu acabei de mostrar se o pai calar ele está consentindo se o marido calar está consentindo certo por que vocês acham que o pessoal mostra o que eles vão fazer no futuro em filmes para a gente coisas horríveis e as pessoas e eles mostram para as pessoas porque as pessoas elas assistem e elas não falam assim no final que assistiu que absurdo eu não estou de acordo não elas assistem aí elas saem do cinema saem do filme eu comei uma pipoca quem cala consente as pessoas estão consentindo elas vão lá o cara apresenta o deal o acordo certo e aí elas quando cala consente certo calou consente o diabo apresenta o acordo na televisão você ficou quieto consentiu certo é por isso que a gente tem que evitar coisas malignas ao máximo então vamos lá observações enquanto a mulher é solteira como no caso era a moça com 13 anos de idade inclusive a autoridade sobre ela é o pai ponto é o pai não é mãe não é tia não é ninguém é o pai especificamente e se ela fizer um juramento e o pai se manifestar contra o juramento o juramento é anulado na hora acabou não tem conversa e o criador perdoa está escrito lá o criador perdoa o juramento que a mulher fez se o pai anulou o juramento assim que soube o ato sexual em si sem casamento é chamado de fornicação sendo um pecado muito menos grave do que o adultério que é um pecado gravíssimo a gente vai falar sobre isso aqui é um pecado de um nível que vocês nem imaginam ponto muitas pessoas falam o seguinte o ato de fornicação é o ato de casamento negativo a gente vai fazer um vídeo sobre isso mais pra frente mostrando os trechos bíblicos que falam sobre o assunto certo não o ato sexual não é o casamento o casamento é um pacto ele é um pacto uma aliança não gostou da palavra pacto é um pacto é uma coisa muito séria não é trivial ok no caso a moça ela fornicou com o cara lá é o tempo de ignorância dela etc a gente depende do messias pra nos limpar mas o pai dela o papai fez um bom serviço parabéns pro papai é isso aí os pais eles tem essa função ou seja defender são as linhas de frente e ele fez um bom serviço aí pra moça ela querendo ou não agradeça aí ao papai pois bem uma das das testemunhas de um casamento deve ser o pai da mulher porque o pai ele pode simplesmente anular o casamento ah o pai não foi convidado pro casamento ele foi ou ele não foi convidado e de repente quando ele soube do casamento ele falou assim não, tá errado o pai ele tem condição de anular o juramento de casamento porque ele é o responsável pela mulher até ela casar depois é o marido certo? bom pessoal por isso que o pai tem que estar no casamento tem que estar mesmo que assim a pessoa optou o pai o pai não foi que levou a pessoa pra o altar etc ele tava lá ele viu acontecendo não falou nada pronto tava ali do juramento agora se ele se manifestar dizendo assim não concordo zerou anulado ok? bom pessoal por hoje é isso muito obrigado a todos e pela atenção até mais e por hoje é isso